Raimundo Famoroso. Raimundo era um jovem que tinha uma vida normal. Aos 28 anos de idade, era jardineiro de uma escola pública e tinha o seu pequeno cybercafé. Há pouco menos de um mês, a desgraça parece ter batido à sua porta. Teve malária e ficou com sequelhas graves. Começou a sofrer de perturbações mentais. No dia 12, foi até a casa da madrasta e parece que teve uma crise e começou a destruir a casa. Várias pessoas tentaram travá-lo, mas parece que não ficaram por aí. Raimundo acabou por perder a vida e no seu corpo havia sinais de que teria sido brutalmente espancado. Vamos ver a reportagem de Giovanni António. Raimundo Canga Famoroso terá sido vítima da madrasta, com quem os familiares afirmam nunca ter tido desavença até o dia em que conheceu a morte, aos 28 anos de idade. Era filho dele de casa, meu irmão. Era filho dele de casa. Ela mesmo aí, pequena coisa. Mano, o coço que está aqui, não está ali mudando em fiscal. Ele vem, sai daqui com o dinheiro do táxi, pega documento, leva no porto. Vai tratar o talho alvarão da casa dele, da fazenda da casa dele. Era filho de casa mesmo, era filho de casa. Tudo aconteceu no dia 12 de outubro, quando Raimundo teria saído de casa no bairro Golfo, município do Quilambaquiache, para a casa da madrasta no bairro Boa Esperança, em Viana. Em casa da madrasta, Raimundo teria alucinações, fruto do desvio comportamental que começava a ter a menos de um mês depois de ter sido diagnosticado com malária ultrapassada. De acordo com testemunhas, o ataque de perturbações que o jovem manifestava o levou a destruir todos os móveis e aparelhos que se encontravam no interior da casa da madrasta. Uma situação que criou pânico entre as duas famílias, sobretudo a de Golfo, onde vive a mãe de Raimundo. E nós aqui estávamos a procurar o carro que é para nos socorrer, que é para nos levar lá em Viana. Quando nós encontramos o carro, a minha irmã de novo me ligava. Nós estávamos a bater o Raimundo, porque ele partiu tudo aqui em casa. Eu lhe falei, você não pode lhe bater, lhe amarra um sol, por favor. Eles só estavam a se importar com as coisas que nós partimos, porque ele partiu lá. Estava a dizer, quem vai pagar as coisas? Vem se eu pagar as coisas, tem que pagar as coisas. Nós falamos, não, nós estamos a ver aí. Quando nós chegamos lá, encontrei o meu irmão. Eu fiquei com trauma, não estava a acreditar que aquele é o meu irmão que está aí, porque nós lhe encontramos estendido, a cabeça toda inflamada, mas é uma ferida muito grande na cabeça, nas costas, o braço estava inflamado, e naquela, eu nos agredi lá, só estava a nos falar que vocês têm que pagar as coisas. Nós ligamos nos homens da SIC, os homens da SIC foram lá, quando eles chegaram lá, lhe meteram o gelo, porque eles pensaram que ele ainda iria de reagir. Mas, após ouviram o estado que eles se encontravam, lhe tiraram o gelo, os homens da SIC foram buscar o bombeiro, quando lhe pegaram, lhe levaram, e lhe meteram na ambulância. Após lá na ambulância, ele já não tinha mais vida, já estava a se convencionar, não estava a falar, não estava a me posticar, que estava a deixar mesmo já a vida. O jovem foi evacuado ao Hospital Geral de Luanda, já em estado crítico, onde, 24 horas depois, a família teve a confirmação do óbito. Lá não estavam a nos falar nada, nós sempre aqui estávamos a entrar, perguntar como é que está, não estavam a nos falar, só estavam a nos falar, aguardem, aguardem, aguardem. Passou mesmo um dia, dia seguinte, fomos lá de novo, sempre a tentar perguntar, como é que se passou, como é que ele está, não estavam a nos falar nada. Depois chamaram a mãe, pediram o bilhete da mãe, mãe disse que não está aqui com o bilhete, e dizeram que é para ir buscar o bilhete do meu irmão, porque ele já foi ao céu. Raimundo Canga Famoroso morreu vítima de espancamento, de acordo com o relatório médico. As pessoas que fizeram isso primeiro, estavam a negar, eles estavam a negar, não estavam a... Quem fez isso? A minha madrasta, e alguns vizinhos dela, e alguns mais próximos dela. Juliana Afonso diz não ter muitas palavras para lamentar o sucedido, apenas considera-se destruída pela morte do filho. Pai, é o meu pai já, meu filho, é o meu pai, é tudo da minha vida, eu não sei, sabe se ela me destruiu assim, por quê? Eu não sei, mano, eu não sei. O Raimundo tinha boas relações com a madrasta, ou... O caso já se encontra sob tutela dos serviços de investigação criminal. A participação do crime foi feita na esquadra do bairro Boa Esperança, em Viana, mas os familiares reclamam da morosidade do processo. A polícia poderia ir ao fundo, interrogar a senhora, se não é a senhora que fez aquilo, aquela ocorrência, então ela sabe com quem fez isso. Uma vítima mortal, a polícia não age, não prende a senhora, não vai ao fundo para investigar no local. Se a senhora diz que não fui eu, mas tem alguém que fez isso, porque isso aconteceu dentro da casa dela. De acordo com informações, a acusada residente no bairro Boa Esperança, em Viana, encontra-se foragida há poucos dias. Abandonou, abandonou agora a casa, porque tomamos conhecimentos agora. E foi para onde? Não sei. Ninguém sabe. Mas somente eu ponto o dedo na polícia da Boa Esperança. A produção do Falangola contactou a Polícia Nacional para falar sobre o assunto, mas este órgão prometeu falar sobre o mesmo nos próximos dias. Um dia antes do funeral, eu vou falar que um senhor estava a nos falar aqui, porque vocês pensam bem, aqueles são vocês irmãos de pai para nós conversar. Nós negámos, porque falávamos, se postular, eles nos reconheceram, aquele irmão dele, agora nós vamos fazer isso, nós só queremos a justiça. Raimundo Canga Famoroso foi jardineiro nesta escola pública e também trabalhava nessa casa de jogos e informática.